Música 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 Sejam bem vindos a mais um vlog desses assim Que tu sabe o que vai acontecer né amor Fala hello Sofia Olá Tudo bem É né Essa câmera é bem pequenininha mas é porque Tô testando ela pra gente que a gente vai levar ela de férias E eu quero mais uma vez fazer um vlog Nela pra ver o que que vai dar Férias Isso mesmo gente Eu acho é Não deixa eu falar Eu acho é imagem é boa Eu também acho vocês me contem ai nos comentários Tô fazendo mais um teste Não é a primeira vez que eu vlog com essa câmera mas eu não uso ela normalmente pra vlog Mas é a DJ Osmo Pocket tá Pra quem Enfim quem tiver curiosidade Enfim que que a gente vai fazer agora A gente vai sair pra almoçar pra comer alguma coisa por aí Vamos Vou passar na primarca pra comprar umas camisetinhas porque Sofia gente De janeiro pra cá a menina Espichou né Espichou e eu tô sem camisetinha assim de verão Eu vou comprar ela com manguinha curta e tal Tá tudo muito curtinha Então vou passar na primarca rapidinho Porque só vai usar Qual o verão que tem aqui na Holanda vá Tem mais umas duas três semanas de verão Então vou comprar na primarca umas camisetinhas só pra gente levar pras férias E E depois vou fazer isso que eu já falei E vou lavando vocês comigo né Também vou dar uma passadinha lá na pop-up store da Bruna Store Ver como é que tá o movimento Ver se foi alguém lá pra tomar um cafezinho comigo Aliás falando em Bruna Store Estamos de brinco Bruna Store Pega essa Brasil E é isso galera Chega a deixar aquele like do amor Se inscreve se é novo por aqui E vamos lá Tchau 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 Eu sei, eu só vim ver coisa pra Sofia Eu sei Pronto, vamos lá em cima Ver se a gente acha as blusinhas pra você Shortinhas Deixa eu ver se tem pra mim Tá errado Espera aí Sofia, rapidinho Uma gracinha Mas eu tenho que pensar nos maiôs Se vai combinar, não vai combinar não Vamos Espera aí Sofia Um, dois, três Essas são pequenas Acho que é um grande vento ali, ó Tô experimentando a roupa E Sofia? Não, é pra mim, é só na piscina Cadê os peios? Nenhum, de vinho Muito feio, né? Gosta não Também não gostei não Eu gostei não Você, Sofia, gostou? Não, né? Muito feio Muito saco Muito saco, né filha? Eu não sei graça E o Space Jam? Space Jam Space Jam, Sofia Gente, já chegamos aqui no Sabores da Terra Tô tomando um cafezinho Daqui a pouco eu vou lanchar aquela comidinha brasileira Gosto de tolas, vocês já sabem, né? Que vem aqui em Lennar Mas vou até levar vocês com uma voltinha no Sabores da Terra Pra vocês verem quanta coisa boa tem Ficin' around In your room All your reasons Stuck like a loop Beneath your shoes Holding your back From you Stand in the sun Burnin' the fire You're out lookin' in When you've already won You know how it takes But you throw it away Pushin' it out When it's pulling you in Never been closer now Agora, gente, eu levo vocês pra dar uma voltinha aqui na Concept Store Que eu já trouxe pra vocês em outra vez Aliás, eu até contei no vlog pra vocês Essa nova mudança que eu fiz Que é colocar o Bruna Store Não só online, mas também disponível pra vocês Que quiserem vir ver as peças pessoalmente aqui em Lennar Na Concept Store das Sabores da Terra Tem o pop-up da Bruna Store Pra quem quiser vir aqui, ó Eu sempre venho e trago novidades Sempre novidade pra vocês aqui Tem outras marcas disponíveis aqui também Mas, ó, da Bruna Store tem um pouquinho de tudo Tem as bijuterias Tem as bolsas, ó Todas as bolsas De todos os modelos que tem no site Eu também deixei algumas bolsas aqui disponíveis, ó E o espaço é lindo E tá prontinho pra atender vocês aqui Todos os dias no horário comercial Dias no horário comercial Então, se você gostou de alguma coisa que viu no site Mas ainda não tem certeza Quer ver pessoalmente Dá uma passadinha aqui, ó E vem garantir Ai gente, chegamos em casa E na verdade decidimos de última hora Ir jantar fora A gente vai jantar num restaurante americano Que eu amo Que se chama Fridays Na verdade a gente queria fazer isso no meu aniversário Mas não rolou Porque a gente resolveu ficar num hotel em Rotterdam Porque tinha o aniversário da minha amiga no sábado Eu nem fiz Se você acompanha os vlogs Eu tô tirando o sapato Na verdade eu tenho menos de 20 minutos pra me arrumar Na verdade eu não vou me arrumar, né Eu só resolvi vir pra casa trocar de roupa Porque começou a chover muito E eu tô E eu tô de vestidinho curto Então eu corri aqui em casa Aliás, nem reparem a bagunça que tá isso aqui Porque eu já comecei a arrumar algumas coisas pra minha mala Então, tipo Então, tipo Tem biquíni Tem maiô Aqui espalhado Que eu já separei algumas coisas Vou me trocar rapidinho Pra gente sair pra gente Magic It's magic Summer is magic Eita nós Que fogo é esse De sair nessa chuva So, vem cá Deixa eu mostrar o seu lookinho Pras meninas A sua roupinha Deixa eu ver Olha, gente Look do dia da Sofia Coisa mais linda A blusinha que a gente comprou hoje Na Primark Deixa eu ver, filha E esse também comprou E esse também tem um bolsinha, né Ah, é? Deixa eu ver sua bolsinha Que linda Do outro lado Uau Nossa, mas ela tá muito mocinha, gente Vai, anda Vai, anda Na linha amarela O carro não vem, não Na linha amarela O carro não vem, não Pode ir E aí, amor Tá com fome? Claro Sempre, né? Não tem uma vez Nesse vlog Que eu não pergunte É, amor Tá com fome Dani não responde Eu tô Né, Dani? Aqui Gente, o estacionamento fica dentro de um shopping Oh, Katurain? Oh, Katurain 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 Ah, tá Esse é o nome do shopping que a gente tá Nossa, esse shopping é muito massa Eu tenho que vir aqui um dia sem você Eu tenho que vir aqui sem você Amor, a gente parece que vem do interior, né São sete horas Talvez Ah, é, deve fechar mais tarde Um, tá Tchau Ah, é, deve fechar mais tarde Ah, é, deve fechar mais tarde Tchau 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 Música Chegamos no Friday, já encontrei seguidora Pega essa, dá um alô Olá Essa é a Tarsia, gente Ela mora em Almeira e ela reconheceu Gente, eu me sinto a estrela Quando eu tava com a festa Obrigada, viu, pelo carinho Você assiste os vídeos? Todos, sério? Adoro Vamos embora, vamos comer agora, gente Senta Eu sento com ela, passei Amor, agora você entendeu Por que eu precisava trocar de roupa? É Amor, em todo lugar agora a gente encontra pessoas Que vê a gente quando enxagrando Eu acho ela que ajuda a nós, né Com a mesa Ah, você achou que ela trabalhava aqui, amor Pelo amor de Deus, ela falando em português, tá doido? Olá, eu queria agradecer vocês É por isso que a gente tem que ser pra dar arrumadinho, amor O povo vê a gente no elemento do chagrã, pessoalmente todo mundo a gente tem que ter uma impressão melhor Não é não? É, não entendeu não, mas tá bom, valeu Que isso, meu Deus E aí É, não, amara, essa vibe, né Que o cara deixa a coqueleira aqui pra eu preencher, ó Que linda ela tá, né Ela tá gostosa, quer experimentar? Isso é um... nem eu sei o nome, gente Não, é com rum Tem cachaça É esse aqui, gente, ó Blackberry Long Island Iced Tea Shaker Pega essa É um chá Long Island Que é aquela bebidinha que vem as camadinhas, né E Blackberry que é amoras Pega essa É um chá com amora E com... Amor, tem cachaça, né Que eu li que tinha rum Ah, tem, ó Aqui, ó Macardi Bombay Gym Isso aí que eu não sei mais Pega... Gente, um monte de coisa É uma cachaça braba isso aí, hein Pega essa Essa mulher que esse tênis Molhada, estragando o meu vlog Escute Não, escute Será que o... Vamos saber se o microfone dessa câmera é boa É agora É assim que a gente tá encerrando esse vlog de hoje A gente veio dar uma voltinha aqui no shopping Pra fazer a digestão Porque comemos muito bem O shopping já tá fechado Como vocês tão vendo E é assim que eu vou encerrando o nosso vlog de hoje, gente Se você gostou desse passeio Desse dia juntinhos Não esquece de deixar aquele like do amor Se inscreve se você é novo por aqui Se você gosta de vídeos na Holanda Vlogs de dia a dia Assim, ó Family vlog igual o nosso Se inscreve Chama os amigos pra conhecer o canal Tchau, Sassu Tchau, tchau Tchau Meu Deus Amor, pelo amor de Deus Baby Oh, fulinha 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 Oh, fulinha